A CIDADE NO BRASIL Como meu amigo esquilo já me dizia para ficar Pelado, parado e pirado em qualquer lugar Nem você aí não, tenha vergonha não Porque tá todo mundo pelado por baixo da roupa, meu irmão Pelado, louco e alucinado Pelado, louco a cantar Pelado, louco e alucinado Pelado, louco a bailar Pelado na contramão Pelado com o jogalho na mão Pelado na contramão Pelado com o jogalho na mão Dançando entre os carros Dançando entre os carros Pelado Pelado, louco e alucinado Pelado, louco e alucinado Amém. 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 Amém.